Escolas públicas pré-selecionadas têm até amanhã para aderir ao programa Mais Educação. O cadastramento deve ser feito pela internet. A meta do governo é atingir 45 mil escolas este ano e 60 mil em 2014. O Mais Educação amplia a jornada nas escolas públicas para no mínimo 7 horas diárias e garante aos estudantes do primeiro ao nono ano do ensino fundamental a participação em atividades orientadas no contraturno, além de reforço escolar.